A cesta básica registrou queda de 2% nos preços em setembro, o que bosta a pesquisa mensal do Núcleo de Pesquisas Econômicas da UTF-PR. Há cinco meses, o preço da cesta básica em Londrina vem registrando quedas sucessivas. Em setembro, recuou 2,7%, somando R$ 519. Em agosto, o preço era de R$ 530. Os alimentos que mais tiveram redução foram o leite, redução de 12%, o feijão, também 12%, e a farinha, redução de 6%. O estudo considerou os preços observados durante os dias 29 e 30 de setembro em todas as regiões da cidade.